Aquela cruz Mesmo inocente, nada reclamou No caminho seguiu calado Sendo açoitado, foi levando a cruz Aquela via dolorosa Vai marcar pra sempre os passos de Jesus Mas o amor falou mais alto Do que o sofrimento Na cruz estava o mundo inteiro Sobre o meu Jesus Foi levado ao matadouro Pra ser pendurado Sentiu a dor do sofrimento Morreu lá na cruz Um terremoto protestou E a natureza inteira Gemeu E o cantar dos passarinhos Naquele entardecer não foi O mesmo O sol não quis ficar olhando A terra escureceu Com um brado de dor na cruz O meu Jesus morreu O sol não quis ficar olhando O sol não quis ficar olhando O sol não quis ficar olhando A terra escureceu O sol não quis ficar olhando Com um brado de dor na cruz Mas o amor falou mais alto do que o sofrimento Na cruz estava o mundo inteiro sobre o meu Jesus Foi levado ao matadouro pra ser pendurado Sentiu a dor do sofrimento, morreu lá na cruz Um terremoto pra descer e a natureza inteira Gemeu E o cantar dos passarinhos naquele entardecer não foi o mesmo O sol não quis ficar olhando a terra escurecer Com um brado de dor na cruz o meu Jesus morreu O sol não quis ficar olhando a terra escurecer Com um brado de dor na cruz o meu Jesus morreu Mas o véu da separação da cruz foi retirado Mas o véu da separação da cruz foi retirado Mas o véu da separação da cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado Com um brado de dor na cruz foi retirado